Seguimos em uma excelente fase e olha só, estamos com 81 de classificação geral. E eu queria falar pra vocês um negocinho antes de a gente começar o vídeo. Perdão pelo vídeo passado, os dois vídeos passados. O do modo carreira jogador e também o draft, que saiu com o áudio zoado. Mano, eu tive um problema aqui no áudio e eu fiquei, cara, é uma série, como é que eu vou deixar de postar pra eles? Aí eu pensei, vou deixar uma mensagem no início do vídeo, quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, paciência, né? Mas cara, às vezes acontece esses problemas e aí, mano, é tenso, é tenso. Eu fiquei assim, posso ou não posso? Mas acabei postando. Então, quem assistiu, valeu. Quem não assistiu, tamo junto também. Valeu também, não tem problema nenhum. E vamos continuar agora com o microfone, espero que funcionando. Bom, com quatro pontos eu pensei agora aqui pra novamente finalização. Chutes de longe, força do chute. A gente tem chutado muito bem de fora da área e tem sido aí uma característica bem interessante do nosso jogador. Então, vamos continuar melhorando isso. Sobraram dois pontinhos e eu vou melhorar ainda mais a visão também e a curva dele. E olhando o nosso calendário, a gente vai pegar aqui o Schiff e o United, depois temos o Everton e até o Manchester City. Esse episódio promete. Então, já vamos treinar, já vai deixando o like, se inscreve no canal e bora pra cima com mais um episódio aqui do modo carreira jogador. Aí, novamente, a gente ganhou o prêmio de jogador do mês, cara. Eu tenho focado aqui em diligente. Já vou explicar o porquê pra vocês. Notem que tem uma playstyle aqui de diligente que é muito forte. Que é pé de vent, acelere com mais rapidez durante o pique explosivo. Isso aqui é muito forte, mas a gente tem que ter pelo menos 50% de diligente pra desbloquear. E o nosso diligente tá em 27%. Então, eu tô tentando melhorar isso aqui. E bom, o nosso adversário tem 21 pontos, que é o Sheffield United. Eles devem estar lá embaixo, né? É, eles estão lá na 17ª posição, quase na zona de rebaixamento. O time tá um pouco cansado, mas vamos pro desafio. Esses são os nossos objetivos. Vamos botar aqui finalização certa como bônus, mas a gente teria que completar os três aí pra... Ixi, botei o outro sem querer, né? Meu Deus, fiz besteira. Bola rolando, bora pra cima. Rapaz, olha o Sheffield vindo, hein? Eles vão vindo. Fecha, time Martel roubou a bola de bem. Rapaz, o James tocou, se vira Lucas. Ih, passamos. Quase deu certo, mano. Vai, James, vai, James. É tua, cara. Boa. Agora a gente consegue. Vai conseguindo levar que não deu. Fui fominha. Bora, bora pra cima. Tentei o James. Não foi bom passe. A gente vai com dificuldade no jogo por enquanto, hein? Vai ser muito difícil de tentar. O Sheffield United tá jogando bem. Vamos levando. Tocou no N com o U. Boa chegada. Ah, James, era por cima. Rapaziada, o primeiro tempo acabou. A gente sai de campo com a nota 5.2. Talvez uma das piores partidas aqui nossa do Chelsea. Só que, cara, não foi um problema só do nosso jogador. O time não tá jogando nada. E pior, né? Quer dizer, melhor. O Sheffield United também não tá jogando nada. Ninguém chutou no gol. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos pros 45 minutos finais. Vou tentar uma arrancada por aqui. Quem sabe a gente consiga. Passou o Jackson. Bolão pro Jackson. Ele girou bonito. E o Jackson tá demais. Bala dele. Ele tem calado a minha boca cada vez mais, mano. O que o Jackson está jogando não tá escrito, tá? Não tá escrito. Ele tá demais. Demais mesmo. Olha o lançamento que a gente deu. Ele domina girando já e toma, né? Tirando do jogador ali. Olha eles chegando aí. Olha eles chegando aí. Boa. Sobrou pra eles. Boa. Lançamento pra gente correr. Dominou bem. Dominou muito bem. Traz pro meio. A batida. Foi falta. Foi falta. Não conclui na cobrança, hein? Vamos ver o que ele vai fazer. No. Olha o que ele fez. Outra boa bola. Cai cedo. Jackson. Era em mim, né? O Jackson demorou ali na virada, velho. E aí acabou errando. A gente pode tentar um contra-ataque aqui, hein? O zagueirão deles deu espaço. Só que a gente tá cansado. Não vai ganhar. Não vai ganhar na força. Opa. Opa. O que é isso? Ah, quase, mano. Vamos tentar o chute fora da área. A batida. Mano, a gente tá batendo muito de fora da área. Mas muito. Que chutaço. Olha isso. A bola meio que quicou antes. E ela procurou o ângulo. É o último ataque do jogo. Último minuto. Segundo. Acabou. Chelsea não deu mais. Chelsea não joga tão bem, mas vence. Isso que importa. A gente conseguiu cumprir dois objetivos. Só faltou um. Bom, e a manutenção dessa vitória foi importantíssima. Porque olha só, mano. Se a gente fica ali um pontinho atrás, o Arsenal não larga a mão do osso. E sabe o que tá acontecendo? Acabando a temporada. Já temos 31 jogos jogados. Então assim, a gente tá na reta final da temporada. E o Arsenal simplesmente passou a gente. E os caras tão vencendo todos os jogos. Bom, então vamos construir uma piscina em casa, tá? É isso, não tem nada a ver. Mas a gente vai construir uma piscina. Vai custar uma grana e vai nos dar 100 pontos de diligente. Que é o que eu quero agora. Estou focando nisso, como eu falei pra vocês. Inclusive, pra conseguir mais pontos de diligente, a gente vai ter que mudar os treinos aqui, tá? Eu tenho um nota A de diligente que a gente vai usar aqui. Já está feito, eu não vou fazer ele. Mas eu vou ter que treinar aqui com a defesa pra conseguir nota de diligente. Vai ser segura e alinha. E vou ter que tentar melhorar a nota aqui do jogados e ensaiadas. Porque isso vai me dar mais pontos de diligente. E olha só, a dificuldade é pesada. Então você ganha ainda mais. Vamos aqui com o segura e alinha. Então a gente vai cercar aqui o jogador. Pô, a gente não é um jogador de marcação. Esse é o problema, né? O cara vai voltar. Pô, é logo ele concorre. Aí, beleza. Vou ficar aqui o dia inteiro. Toma. Roubamos de um. Merino. Só jogador ofensivo por enquanto. Vai complicar minha vida. Esse treino aqui vai ser complicado. Fala dele. Enzo. Coisão. Aí não, né, cara? Esse aí dá pra roubar, hein? Toma. Sterling já é mais bolidoso. Conseguimos. Cross. Joga muito. Dei na canela. Perdi ponto. Não. Voltou todo mundo. Toma. Negócio é esperar o último minuto, mano. Ah, se for em cima é complicado. Espera o último minuto. Aí, ó. Muito bem. Eu vou tentar melhorar isso aqui. Depois de muitas tentativas, nota A. Muito bom. E, bom, voltando a treinar bolas paradas. Vamos lá, hein? Do pênalti a gente manda bem, né? Problema. Esse do pênalti que a gente já tirou nota máxima, eu acho. Agora, esse aqui a gente precisa melhorar em muito, né? Vamos ver. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se a gente melhorou a nossa finalização, né? Apesar de a gente não estar batendo tão bem assim em falta, eu acho. Aí. Parece mais promissor. Se é goleiro, pega? Pega nada. Mais um pênalti. Boa. Manda mais pênalti pra gente. Faltinha, faltinha. Será que agora vai? Na trave, hein? A gente melhorou bastante aqui a cobrança. Agora. Capricho. Passou muito perto. A gente tá no jeito aqui pra fazer o gol. Vai, vai, vai. Tem que passar pelo Thiago Silva. Ah. Quem sabe de cabeça o time ajuda a gente, então. Pior é que não. Tá valendo tudo isso aí? Nossa. Merecia espetacular. Na moral. Bora, bora. Tem que passar pelo Thiago Silva ali, ó. Quase. Eu vou fazer outras vezes, mas é complicado isso aqui. Treino feito e não teve jeito. Jogado ensaiado e não consegui melhorar a nota. Complicado. E bom, agora a gente vai enfrentar o Everton. Que tem 44 pontos. E está na 12ª posição. O jogo vai ser na nossa casa, o que é bom. E o time está descansado. Então vamos pra cima com tudo. Acabei passando sem querer os objetivos. Mas vamos lá, tentar fazer um bom jogo. Isso que importa. Bora pra cima. Escapamos bem. Boa. Bola no James. Vai e carrega a James. Pode fazer o passe, hein, James. Bola volta pra gente. A batida. Passou perto. Passou muito perto. Já se tabelando bem. Três dedos. Ousado, hein. Ousado. Escapou bem no primeiro. Já toca no Caicedo. Bora. James. Tocou atrás. Olha a jogada saindo. Boa jogada. Um chute. Pique for, mano. O time jogou muito ali, tá? A gente consegue dominar e escapar do marcador. Vai fechar outra aqui. Dá uma puxadinha. Já bolão pro Jackson. Sem ângulo ele bate. Pique for de novo. Vai pra cima, hein. Pode rolar a tabela. Jackson. O time vai tentando. Olha isso, mano. Tá muito marcado. Merino tentou. Ah, Merino. Valeu, valeu, valeu. Briga. Sai de impedimento. Boa bola. Pode bater cruzado. Pegou de novo. Impressionante, mano. Que partidaça faz o Pique, foi. A gente deixa eles encurralados. Vamos puxar pro meio. De fora da área. A batida. Que isso, senhoras e senhores. Que pancada. Que pancada. E olha a comemoração dele, mano. Tá tudo aqui, ó. Calculado. Que chutaço de fora da área. Uma bomba. Sem chance pro goleiro. Ele tava pegando tudo até agora. Mano do céu, é isso, hein. A gente tem treinado muito o chute de fora da área. Estamos evoluindo nisso. E agora, olha que golaço. Talvez o gol mais bonito da nossa carreira até o momento, hein. Olha só. Mano, ele achou espaço ali, ó. Toma. Pega, Pickford. Não teve como. Foi muito forte. Uma bomba de esquerda no ângulo. Thiago Silva tirou. A gente pode puxar o contra-ataque lá, hein. Será que a gente consegue dominar bem a bola? Domina de cabeça e vai levando. Porta pro meio. Tentei um passe ali não devia, né. Tava ruim pra passar. Cruzamento. Tira daí. Boa, Petrovic. Saiu bem também. A gente deixa o jogador no chão. Vai levando, deixa no chão e já toca aqui de lado. Vem o time. Jackson. Ajeitou pra gente. Pode bater de direita pra fora. Era mais um. Mais um, mano. Solta a bola no Jackson. Outra boa bola. Jackson. Toca atrás. A gente vai com a perna direita de novo. O homem tá demais. Que golaço. Com a perna ruim. Pedalada. Sai da marcação. Acerta o pé. E essa o Pickford não esperava, né. Tinha um jogador na frente dele ali tapando a visão dele. 2 a 0. A gente vence com dois gols do homem. E ainda assim não cumprimos um objetivo, né. Faltou só um. E bom, rapaziada. Aconteceu um negócio aqui interessante também. A gente cumpriu todos os objetivos obrigatórios do Borussia Dortmund, tá. Só faltou ali vencer a Copa da Liga, que é opcional. O resto a gente completou tudo. Então, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer quando abrir a janela de transferência. Por exemplo, o Brighton ainda falta vale gol de cabeça. Aqui no Aston Villa falta hat-trick. E no Brentford a gente também conseguiu completar todos aí que não são opcionais. Ganha chuteira de ouro. Que isso? O que o Brentford tá pensando, mano? Até parece ser eu ganhando a chuteira de ouro. E é para o Brentford, né. Tá maluco. E no Napoli também. A gente completou tudo, cara. Se liga. No Napoli a gente fechou tudo. Tô muito curioso mesmo pra saber o que vai rolar quando abrir a janela de transferência. No Newcastle falta ali gol de bicicleta, o que vai ser difícil. E no Chelsea falta um gol de vôlei pra gente renovar. E temos aqui, ó, bom desempenho em partida. Vamos continuar mandando em diligente. E bom, agora a gente tem Emirates Cup. A gente tá na semifinal já. Caramba, mano. Já semifinal. E vai ser contra o City. Aqui, mano, vai ser muito difícil. Já tô até vendo. A notícia boa é que o time descansou durante uma semana, tá. A notícia ruim é que depois desse jogo a gente vai ter a grande final da Premier League. Que vai ser a partida contra o Arsenal. Bora fazer o treino de novo. Treino efetuado, beleza. Ganhamos pontinhos importantes. E agora vamos ver se a gente consegue aqui um bom resultado. E também vamos ver se a gente consegue eliminar o poderoso City na Emirates Cup. Time pronto. Vamos lá. Objetivo, notas, evite uma derrota e assistência. Vamos botar assistência. E a partida começa. City e Chelsea. Chelsea e City. Vamos ver o que vai acontecer nesse grande jogo. Bom. O N1 agora deu mole total. Rapaz, boa, Thiago Silva. Olha o Merino. O que o Merino vai fazer? Jogou bem. A gente... Tinha driblado já o Ederson, mano. Um AQ que não caiu no drible. AQ salvando o City. Mas salvou muito. Thiago Silva, monstro por enquanto no jogo. Escapou aqui do Depou. Já toca de lado. Jackson. A gente pode tentar uma arrancada no meio. Foi puxado. Bateu. A bola vai ficar com eles. A zaga deles é braba demais. Hakimi vai carregando. Escapar. Uh, driblou bonito. Haaland com uma liberdade. Tocou no Depou. Sorte a nossa. Carregando a bola. Sem muita opção, né? Boa bola no Merino. Jackson. Fez a finta. Helico Rucu vai bater. Travado de novo. Que bolão. Bernardo tocou para o Ralan. Thiago Silva. Monstruoso. Estou marcando aqui. Foi direta a bola. Ai. Cuidado. O Rodrigo na minha marcação. Escapei do Rodrigo. Vamos lá. A gente consegue ganhar desse fácil. Eu acho que... Não sei o que... Não, não sei. Bora, bora, bora. Já cai cedo. Perdeu. Perdeu. Voltou para a gente. Toquei. O Nenicuco. O Nenicuco errou. O passe. O Chelsea perde. Uma chance. Impressionante no contra-ataque. Olha a pressão do Chelsea. Merino. Brigou. Vamos para cima do Ederson. Ederson corajoso. Deve que chutar. A bola ficou com os caras ainda. O preço foi... Opa, é raro. Vim. Chega atrás do... Mano do céu. Marcação cerrada. Vem o Chelsea de novo. Ah, o Nenicuco está jogando mal essa partida, mano. Ele está matando o nosso ataque. Boa. Escapamos bem do Gavardial. Escapamos bem do AQ. Cruzamento. Bolão para o Merino. Ederson. Jogadaça. Nossa, velho. Caramba, na velocidade. No drible. E vem o Sterling, hein. Escanteio. Cruzamento. Thiago Silva. Pegou o Ederson de novo. Que isso. Duas chegadas monstras. É que essa bola aí entra. Olha, de novo. Rapaz do céu. O Chelsea pressiona. O City está perdido. Cruzamento. Enzo. Agora o Ederson vai pegar. Olha, o Chelsea vai começando a pressionar em cima. E o City tem que tocar a bola rápido. E eles conseguem, né? Eles tocam muito bem, mano. Vai tomar banho. Vai para um lado e para o outro. Uh, Enzo. Que roubada, monstro. Vai, contra-ataque. Enzo. Faz o lançamento. Cruzamento no Cucurela. Bolão. Cucurela bateu. Podia ter dominado, mano. Podia ter dominado. É escanteio. Cruzamento. Sterling na trave. Não vai entrar essa bola. Não é possível, mano. Não é possível. E a gente consegue escapar bem. Lá vai ele. Vai carregando. Nossa, o que foi isso? O que aconteceu ali, mano? É, rapaziada. Prorrogação. Não tem outra. Vamos lá para o primeiro tempo da prorrogação. Mas a gente tem que falar aqui, hein? O City está vivo por conta do Ederson. Que fez milagres. O cara está pegando tudo, velho. Eles não conseguiram entrar nessa área. O Chelsea faz uma partidaça na marcação. Ih, aqui agora vacilou. Boa na volta para eles. Ai, o time se complicou sozinho, mano. Almirão entrou, tocou. Jackson. Enzo. Jackson. Ai, passa errado, né? Está muito espremido ali, mano. É, a gente vai se aproximando dos pênaltis. Os dois times fazendo alterações e a gente vai indo para os pênaltis, hein? Só tem mais um tempinho de prorrogação. Esse canteio para eles agora no finalzinho aqui, mano. Que tenso. O Rodrigo conseguiu me driblar. Rapaz, que bola perigosa, hein? Tocou bem. A gente está na marcação ainda, correto. Que bolão. Está valendo tudo isso. Pegou o Petrovic. Que milagre. Nossa, eu gelei, mano. De novo, vai, 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 vai. Cruzamento. Afastou, vai sobrar logo com eles. É uma pressão forte do City. Que bola. Não, 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 não. Nossa, o time não merecia isso, cara. Não é possível. O City jogou cinco minutos. Uma partida de 120. Cinco minutos finais. No segundo tempo da prorrogação. E eles conseguiram o gol. Cara, olha isso. Ele domina e já chuta. E o treinador vai falar, tirou o Thiago Silva. Não, o Thiago Silva está ali. Estava cortando tudo. Cara, que tristeza, rapaziada. A gente não merecia isso. A gente escapou já do primeiro aqui. Rapaz, o lixo é tão morto já. É, acabou. Tentei uma arrancada final para um cruzamento. Não deu. O City passa de fase. Caraca, mano. Que jogo triste, hein. Isso aqui eu senti, hein. Nosso time jogou demais. O Ederson salvou eles demais. O City passa. E assim a gente ia dar adeus aí à Emirates Cup. Mano, ah, cara. Essa pegou, velho. Essa pegou demais. E não dá para lamentar por muito tempo, né. Dois dias depois, agora, chegamos aqui já no jogo contra o Arsenal. E quando eu falo para vocês que é final da Premier League, é porque é final. Vai ser a 33ª rodada e a gente está 1 pontos atrás dos caras ainda. Ou seja, é a chance de a gente passar eles e só depender da gente mesmo para conquistar o título. Vamos fazer o treino. E ganhamos mais um nível aqui, nível 27. E bom, eu vou usar aqui agora em controle de bola. Para a gente ganhar mais controle de bola e mais condução. E vou botar mais um pontinho em condução para a gente ficar com 91 de condução. E vamos para a grande final da Premier League. Arsenal e Chelsea. O time morto de cansado por conta aí do jogo do City. Vamos botar agora, mano. Nota na partida, vai. E aí, bola rolando aí. Mais uma decisão e o Chelsea vai para cima de novo. Olha o Martinelli botando na frente ali, o James correndo atrás dele. Quase deu uma caneta no James. Descanteio. Ah, nossa. Cucurela do céu. Salvou o do Gabriel Jesus. O goleiro saiu bem. A gente domina. Nossa, marcação veio nervosa. O Aston vem para cima de novo. Olha o Bodegaard. Tentou. Descanteio. Roubei a bola, hein. Escapar aqui do saca. Ele é rápido também, mano. Boa. Olha aí que chegada perigosa com o Martinelli. Mendy com espaço. Ele gira. Tô tentando dar... Tenho que cuidar para não fazer o pênalti aqui, mano. Boa, meu goleiro. Boa saída do Chelsea agora, hein. Na velocidade. Ah, meu. Jogador acorda para a vida. Gabriel Jesus, boa. Vamos tentar o contra-ataque. Tô meio cansado, mas vamos lá. Arrancada forte. Volta na frente. Ganhou. Timber salvou e salvou na hora, mano. Olha esse lance aí, cara. O Cucurela salvou em cima da linha. Tá maluco. Descanteio. Vamos dominar. Bateu. Nossa, o Ransdale fez um milagre, mano. Uma bola nervosa quicando. O empate não interessa para a gente, hein. A gente tem que vencer esse jogo. O empate é bom para eles. O Mendy que está marcando a gente está atacando muito. Então a chance é roubar a bola dele. Agora, se ele perde a bola... Caramba, a gente vai tomar o gol. Nossa, quase. Cruzamento direto. Tira ali. Salva daí. Vai ficar com a gente. Vamos lá. Tentar o lançamento. Uma boa bola para o Sterling. Vai, Sterling. Vai, Sterling. Golaço. Golaço. Gol. Fala dele. Fala dele agora, Sterling. Cara, e o lançamento que a gente deu foi incrível. Impressionante. Ele domina bem e finaliza bem também. Um lindo gol do Chelsea. Cara, eu pensei que ele ia perder. Eu jurava que ele ia perder, mano. E agora o Arsenal vem para cima e o Chelsea fica mais na marcação. Mais esperando para encaixar um contra-ataque. E os caras não conseguem entrar, hein. Essa marcação contra o City foi muito eficiente até aquele finalzinho, né. Isso. Sterling. A gente pode tentar botar na frente de novo. Tem o Sterling do outro lado. Vamos para o gol. Vamos para o gol. Vamos para o gol. Vamos para o gol. Vai. Faz. Faz. Tá lá. Gol. Do cara da Premier League. Ele dá uma assistência e agora faz um gol. No seu primeiro ano como profissional. Olha isso, mano. Arrancada linda, né. O 12 foi chegando. Foi chegando. Aí, mano. Vou bater. Ele bateu. O goleiro quase pegou, velho. O goleiro, o Ransdale, veio muito bem. A gente deu de direita ali, ó. Meio que um biquinho. Um biquinho para fazer o gol. É mais um contra-ataque. O árbitro dá vantagem. Deixa o Chelsea seguir. Ah, Enzo. A gente conseguiu dar o jeito aqui, hein. Conseguimos dar um jeito. O Enzo tocou mal. Olha só. Cai cedo. Cai cedo. Cai cedo. Cai cedo. Adeus, Arsenal. Cai cedo. Fecha o placar. 3 a 0. O Chelsea faz 3 no Arsenal, no líder, mano. Eu tinha ficado pistola porque o pass, antes de chegar no meu jogador, foi errado. Era para eu sair na cara do gol. Mas a gente conseguiu salvar tudo. E o Cai cedo consegue marcar o gol. É o último ataque do jogo, hein. Nossa. O Atubolu ainda pegou. Para acabar a partida. Acaba, juizão. Com gusto. Hoje vocês vão fazer gol. Hoje o Arsenal não vai fazer gol no Chelsea. Impressionante. 3 a 0. Acaba a partida. A gente volta a ser o líder da Premier League. Conseguimos todos os objetivos e conseguimos voltar a ser líder, né. Então foi perfeito. 70 pontos. Abrimos dois pontinhos do Arsenal, faltando muito pouco. E olha só, mano. Silva vai se aposentar. O Thiago Silva vai se aposentar. Vamos dar um presente para ele aí, com certeza. Beleza? E aí, agora vamos falar sobre a vitória no clássico. Vamos botar aqui. Diligente para a gente desbloquear aquela personalidade lá. Aquele playstyle, na verdade. E bom, mano. Conseguimos também virar artilheiro da Premier League com 19 gols junto com o Beto. Só que a gente tem uma partida a menos. A gente vai jogar a 34ª rodada ainda e a gente pode virar o artilheiro isolado. Cara, a Premier League a gente está voando. Impressionante como a gente evoluiu na competição o Chelsea e o próprio Lucas. E também tem 19 assistências. Olha isso, cara. Isso aqui é bizarro. 19 gols e 19 assistências. E a gente é um artilheiro isolado da equipe e também quem tem mais assistências. 23 gols e 21 assistências. Realmente uma temporada aí impressionante do ponto à direita do Chelsea. E é isso. Vamos ver o que vai rolar, hein. Estamos chegando na reta final da primeira temporada. Tamo junto e até mais.